Olá gente, bom dia. Eita, a Gardênia começou fazendo aqui a abertura do vídeo. Bom dia, né? Bom dia. É tanta felicidade, é tanta vontade de falar aqui, porque hoje é um dia muito emocionante. Quer dizer, já está sendo emocionante desde quando a gente começou a gravar seu primeiro vídeo. E a Gardênia aí com os vídeos lá em cima e muita gente com você lhe apoiando e parabenizando por essa mulher guerreira destemida, organizada. A Gardênia é muito organizada. Mostrar que o jardim é cheio de plantas. Portanto, tudo bem, Gardênia? Tudo bem. Tudo maravilha. Estou. Estou muito feliz, porque vou ganhar uma casa, né? Voltou a casa. Estou feliz, quero agradecer em primeiro lugar a Deus. O seu... Como é, Eripe, é? É seu Eripe, disse. É seu Eripe. E Lídia. E Dona Lídia. E Eripe, disse. A gente fala o nome deles novamente aqui. Portanto, é o casal que entrou em contato. Como eu já falei em outros vídeos, eles gostam muito de você. Está bem como os outros, né? Agradeço. E acredita muito no seu potencial, dessa jovem que não tem preguiça de lutar, de estar aqui cansado, de rascão, de trabalhar, né? Não, não. Na luta. É. Aí está emocionada também, né? Estou muito feliz. Que bom. De saber que já tem... Quantos milho de tijolo ali já? Dois milho de tijolo, tem areia e tem uma brida. E dez sacos de cimento, né? É, dez sacos de cimento. E aí está chegando. E quatro treliços e veio uma bola de arame. Um arame liso que veio ali. Ah, o arame que veio ali. Arame cozido, que é para enrolar os treliços, amarrar, enfim. Eu pensei que era bola de arame aqui para o cercado. Não, é arame mesmo, liso mesmo. Ainda não, né? Bom, no entanto, aí nosso amigo Eripe disse. Está vendo? Até eu estou tendo dificuldade para anunciar o nome Eripe disse. Pois é, um nome muito complicado. É, Eripe disse carneiro. Ele tem um canal no YouTube, conforme já falei em outros vídeos. Sempre, qualquer vídeo que a gente gravar com você aqui, nós vamos deixar na descrição o link do canal dele. Que é o canal Brasília Usa Connections. Alguma coisa do tipo inglês, assim. Está aqui na descrição do vídeo, gente. E o canal Receitas Top by Lídia. Que é da Lídia, que é a esposa dele. Que tem um canal no YouTube muito bom, que é de culinária. É, que mexe com comida, né? Eles moram nos Estados Unidos já há mais de 30 anos, me parece. Assiste nossos vídeos. E aí, foi assistindo esses vídeos que ele encontrou a sua história. E assim começar, como você disse, iniciar a construção da sua casa. Casa essa que faz tempo que você vem pensando e junta de cá, junta de lá. É, mas sempre aparece alguma cor, né? Dá um problema como menina, adoece muito a erro. Só dizendo aí, nunca não consegui, né? Mas agora Deus está me dando a oportunidade, né? Exatamente. Eurípides e Lídia, nos Estados Unidos. Agradeço. Eurípides e Dona Lídia, viu? Pronto. Que Deus abençoe ele. Agradecemos imensamente. Desde já, muito obrigado. Porque é mais uma casa que surge aqui através das pontes. Chico Museu, Chico Coé, TV Chicão. Já, já a gente conversa. Já, já vocês vão entender porque o Chicão está aqui. Que para mim era surpresa. Não, eu sei que é demais a Gardênia, enfim, tem toda uma história, né? E aí, eu pensei que ele não o conhecia. Bom, no entanto, o seu Eurípides Carneiro e Lídia, eles, que aqui é essa soma que vou repassar aqui, que é o dinheiro da, totaliza 936 reais, que é o dinheiro já para contratar o pedreiro, já para começar a ver ali a questão da base do Alicés. E ele, Eurípides e Lídia, se reuniram lá, arrecadaram 208 reais. Já o casal Ricardinho e Luciana, exatamente, enviaram para vocês 624 reais. E a filha do seu Eurípides, que é o nome meio que em inglês aqui, Asley, mandou 104 reais. No entanto, totaliza 936 reais, que já é para o pedreiro. Você já pode chamar o pedreiro amanhã. Amanhã é? Amanhã é quinta. Segunda-feira. Hoje, que dia é mês? Dá para o mês? Hoje é 2, né? É. Hoje é 2. 2 de fevereiro está sendo gravado esse vídeo. Você já pode ver para amanhã ou mesmo para segunda-feira para o pedreiro já vir e ver aqui, porque a sua ideia é construir uma casa dentro da outra casa, né? Para não ter que mudar. Mas só que ele disse do jeito que eu estava querendo, porque não vai ter que cortar as paredes no meio, aí no caso ele me deu opinião, deu puxado de lá para cá, viu? A casa, né? É. Por isso que eu arranquei a metástase, quando ele está limpo lá. Isso aí, quando ele vem medir, a gente vê isso aí, a gente conversa sobre essa possibilidade de como fazer, porque tipo assim, se for fazer a casa, a gardenia tem que estar debaixo da outra casa, não pode ser porque não tem para onde ir. É, é isso que depois que eu arranquei aquela estrada aqui e fizer a outra, aí que derruba aquela outra. Aí construindo dentro da outra, vai ter que abrir parede para passar o alicerce, aí vai dar a mesma. É, eles querem dois serviços. Pronto, e ir melhor para cá, porque você tem a sua casa mais recuada da estrada, você tem uma frente bonita para fazer aquele seu belo jardim, um espaço bacana mesmo, ou até mesmo um espaço para quando você abrir seu restaurante, ter na frente o espaço, para estar a mesa, cadeira, então está certo. Não quero mais, tem assim, eu quero ter minhas plantas só aqui, mas no chão não, tem só no chão grande, as pequenas botar dentro do jarumê e deixar aquele espaço, aquela assim, botar minhas cadeira, fazer o que eu estou pensando. Pronto, exatamente, projetos. Lá tem o plano. E lá no fundo, lá está o porquinho. O porquinho, eu quero agradecer ao seu padre. O Fabiano. Está aí o porquinho, ele pôs. Está ali dentro, gente. 200 reais. 200 reais. Pois você já estava vendo que tem muita gente que nesse tamanho... Eu já estou em ônibus, meu poquinho para comer. Quem? Tu mesma. Muita gente disse. Ah, os amigos. Dizendo, meu irmão, quando eu fizer a casa, a procuração da casa, a gente teria só menos poquinho. Então eu digo, deixa o bichinho aí. É, deixa ele vivendo aí e vamos cuidar da casa, né? É. Bom, então, só repetir aqui, em relação aqui, as doações que totalizam 936 reais que veio para o pedreiro. Portanto, esse valor vai estar com o Chicão, porque o Chicão, já já a gente conversa que vai ficar à frente, administrando as diárias de pedreiro. Faltou material aqui, ah, nessa conversa, entendeu? Euripides, Carneiro e Lídia mandou 208 reais. Mas, naturalmente, que já mandou dinheiro para comprar o mesmo material ali, gente. Sei. Aqui foi, nossa, mas eu vou ver aqui para o pedreiro já. Aham. E em breve também mais material, enfim. E aí, 208 reais. Euripides, Carneiro e Lídia, 208 reais. Casal Ricardinho e Luciana, 624 reais. E a filha da dona Lídia, que é a Asley. Eu acho que é assim que pronuncia. Eu ia até pedir um áudio. Ah, Davi, né? É. Mande um áudio. Bom, depois eu ia mandar. Mandou 104 reais, totaliza 936 reais. Que vai estar com o TV Chica 1. Olha, o pedreiro trabalhou três dias. Porque, tipo, o que a gente pensou? Para você ficar com esse dinheiro aqui, imagina, né? Sua casa já foi assaltada duas vezes, né? Ela já foi, não tem mais soma, não. Aí eu não caminho, eu não tenho nada aqui. Não tenho nada aqui, documento, nada de valor. Pronto. Não posso ter nada assim, não. É pensando também na sua segurança. E aproveitar... Segurança aí na comunidade, né? Às vezes precisa do material, não tem como a gardenia estar saindo e lá na cidade comprar as coisas. Então, o transporte aqui é dependente, porque estuda, tem que ficar dependendo dos outros. Precisou do material, a gente já vai na cidade, já compra, já traz, se não tiver como a gente trazer, a gente paga um frete, uma coisa, agilizando para não... Pronto. Aí, aproveitando aqui a oportunidade, a nossa amiga Matilde, de Bebedouro, interior de São Paulo, a cidade da Bebedouro, interior de São Paulo, nossa amiga Matilde, lhe mandou 50 reais. Aí você vê o que você pode fazer, de preferência já... Ela tem alguma coisa nele. Chegou na hora certa. Porque também vai ter essa questão do almoço para o pedreiro e talvez servente, porque a gardenia é solteira, não tem um... Não tem um esposo, não tem um não. Não tem um não, não quero não. Não entendo não. Não quero não. Não quero não, não posso não, né, gardenia? Não, não é porque eu não posso não, porque eu não quero na minha vida, eu só, mas meus filhos... Pronto, tá certo. Olha, se quiser, atrás logo para ele fazer a massa. Não quero não, muito obrigada, quero não. Naturalmente... Quero ficar mesmo só. Naturalmente vai ter essa despesa do almoço para o pedreiro e o ajudante. E você e seus filhos, aí que pesa mais um pouco, né? É. Bom, no entanto, aí o TV Esticão, para quem não conhece, tem um canal no YouTube, passou de 50 mil seguidores. E aí o TV Esticão, estamos juntos desde quando... Na verdade foi eu que incentivei o TV Esticão a abrir o canal já tem uns 4 anos, né? Sim, sim. Na verdade a gente está junto, acho que desde o início do seu canal, né? E antes disso a gente já se encontrava... A gente já andava, a gente já ia para outros lugares gravar e tudo, e em 2014, 15, não lembro direito, ainda vou até ver... Aquele vídeo lá? Onde o Chico incentivou para criar um canal, eu digo, não Chico, não quero. E aí hoje a gente está aí nesse projeto também, né? Nesse trabalho. Essa parceria também, né? Essa parceria de estar através desses vídeos, sendo a ponte, intermediando aqui as doações para que pessoas igual a Gardênia, Lady Diana, seu Luiz Jonas... E tantas outras, né? Seu Adispadeiro e tantos outros, poder ter o seu sonho concretizado, né? Através dos nossos amigos que mandam as doações, né? Que mandam as suas ajudas. E aqui mais um sonho, que vai se dar início logo, logo, né, Gardênia? A Gardênia... Deixa o celular tocar aí, já a gente vai aí, viu? Lembrando que a Gardênia até me mandou um áudio que ainda está sem acreditar. É, fiquei um doido de tudo assim, dormi. A Gardênia, ela é interessante que ela não sabe se rir ou chora, isso é tão interessante. É porque é uma coisa que dá para a gente acreditar, né? É porque é uma coisa que a pessoa sempre sonhou, né? E assim, da noite para o dia, foi na hora que eu estava pensando aí, quando foi de tarde, ele me dizendo que não dá para a gente acreditar, não. A ficha ainda não caiu, né, Gardênia? Só vai cair quando... Vai ser construída, valoriza a sua casa, não esqueça das pessoas que lhe ajudaram. E sempre agradecer... E o Eripe e a dona... Lídia. Dona Lídia, agradeço ele. Todo mundo que vem me ajudando, me acompanhando. Nossa, Matilde, o Fabiano. O seu Fabiano. Seu João e a Hermelinda. É, seu João e a Hermelinda que me deu o que eu mais precisava, um fogão, que veio a bicicleta no momento. Ele mandou a cesta básica para eu entregar, mostrar a sua história, onde você ficou conhecida. Foi. A graça, em primeiro lugar, foi eles, viu? E esses outros que vêm acompanhando. Exatamente. Que Deus abençoe ele, nós todos. Que eles continuam sempre ajudando as pessoas que precisam. Pronto. E muitos que ainda tem gente passando nessa cidade. Aí o TV Chicão tem um canal que também, naturalmente, de vez em quando eu vim gravar aqui um vídeo com você, como foi feito lá com o seu Edilson Padeiro, com a Leide, Daiane, agora com o seu Luiz Jonas. A gente já está na reta final lá também, da casa do seu Luiz Jonas, viu? A gente já está na reta final, já está na parte do teto da casa, para a gente passar para o piso e, consequentemente, rebocar e entregar a casa. Mais uma casa. Mais uma casa. E aí, quando surgiu aqui a possibilidade da casa da Gardênia, o Chico conversou comigo, mandou mensagem. Chico, Chico, eu preciso conversar. E o Chico Moseu, Chico, vamos lá te apresentar para a Gardênia, que a Gardênia talvez não te conheça. É, fiquei nessa ideia. Mas eu conheço ele. Eu digo assim, quase todo final de semana eu vejo a Gardênia aqui. Ela conhece de muito tempo, né, Gardênia? Já vi a Gardênia. Fiquei muito feliz quando o Chico gravou aqui com a Gardênia. Porque, né, Chico, um certo dia a gente ia até passando aqui, né, Chico? Eu falei, Chico, vamos contar aqui a história dessa menina aqui. Que eu conheço. Que é batalhadora. Que eu já conheço. A gente já ia chegando lá, no campo a gente deu a ré, a buzinama, a buzinama, porque a Gardênia não estava em casa, né, estava para uma outra região. E aí, um certo dia apareceu a notificação lá, o vídeo de quem? Da Gardênia. E eu, aí tipo, poxa, comemorei muito a Gardênia. Fiquei muito feliz. Ainda bem que o Chico contou a história da Gardênia, porque é uma mulher guerreira, né? Ela contou. É. Guerreiro, essa daqui é uma guerreira. E aí está sendo presenteado. Mais uma. Olha só aqui onde você chega, cara. Nem todo mundo tem uma maravilha dessa. E a Gardênia aqui, olha, só é pé de banana. Não, aqui tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Tem um pimentão. Olha, gente, por mim, estão enfiados no adubo. É porque ele só, Pedro Paulo Garacel, aí só nós montou. Então, a gente tem esse maior privilégio de estar sendo essa ponte. Está intermediando mais. E essa responsabilidade, né? Sim, essa responsabilidade está intermediando mais essa obra, mais essa casa que vai sair, né, Gardênia? Esse sonho sendo concretizado. Graças a todos os amigos que ajudam, seu Eripte, dona... Lídia. Lídia e seu João, dona Melina. Todos, todos que estão sempre contribuindo, ajudando. Fabiano, Matilde aqui. Dona Matilde. Então, é isso aí. A gente só tem que agradecer essas pessoas. E vamos aí fazer o possível para administrar essa obra que a gente possa estar entregando a casa da Gardênia logo, logo também, né, Gardênia? Esse sonho. Vamos esperar, o que Deus permitir, ou o meu, quero saber se pode demorar, mas isso aqui... A hora vai sair, né? A hora vai sair, né? A hora vai sair, que é o mais importante. Era ruim do jeito que eu vi, porque faz tempo que eu vi batalhando para não tentar, mas se Deus deu, morro um ano, dois anos, o que der, que deram a vontade de ajudar, a gente vai conseguir. Com certeza, com certeza. O difícil já teve, agora está mais fácil, né? Exatamente, porque encontramos anjos para lhe dar essa grande força, que é o maior presente. Graças a Deus. O maior presente é que você possa ganhar uma casa própria, uma casa. Agradeço a você, essas pessoas que vieram ajudando, que vieram acompanhando. Que Deus abençoe nós todos. Dê força, saúde, viu? Para mim, para você, puxa. Para nós todos. Para o seu Francisco. O seu Francisco, é? Ah, você chama ele o seu Francisco, é? É, porque eu me lembro, né? Eu chamo ele o Francisco, é para você. Ah, sim. Cadê a gente está feliz, né? Estou, muito feliz. Que é o mais importante. É. Passar, pois, para falar mais alguma coisa, acreditamos que a nossa mensagem foi repassada aqui, as nossas informações. Repito, o Chicão, de vez em quando, vai estar gravando vídeo também lá para o canal TV Chicão. E vai estar aqui. Vamos estar. De vez em quando, também vem aqui, vou estar também na... Sim, sim, sim. Claro, exatamente. Assim lá como o seu, por último agora, o seu Luiz Jonas. O seu Luiz Jonas. E desde já quero fazer um convite a todos, né? Que estão assistindo aqui, que não conhecem ainda o meu trabalho no YouTube, gente. Vamos lá, vamos fortalecer aqui a família TV Chicão. O Chico... Ah, porque eu estou com a camisa do nosso amigo aí do... O Guedes, né? O canal família Guedes aí, que é... Muita gente boa, né? Que presenteou aqui. Quando eu ando de moto, eu ando com essas camisas aí. É verdade. O sol também aqui protege bastante, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui o canal TV Chicão. Lá a gente grava o dia a dia da gente lá no sítio, na roça. E aí, também, em vez de outra, a gente está gravando aqui alguns vídeos com essas pessoas, né? Que o Chico... O Chico me passa para a gente poder estar acompanhando mais de perto, administrando. Para mim, eu só tenho a agradecer aqui o Chico por mais essa oportunidade, né? Sinal de que a confiança no nosso trabalho cresce cada dia mais, né? Sim, com certeza. Não só do Chico, mas dos amigos que nos assistem. Principalmente? Principalmente. Então, a gente agradece por mais essa oportunidade de estar fazendo parte desse sonho. Desse sonho da Gardênia, né? A gente também... Nossos amigos que estão proporcionando. E a gente vindo aqui ajudar, a gente faz parte desse sonho também, né, Gardênia? É. Estamos juntos. É como ele disse. Obrigada. Só tenho de agradecer, gente. É, Gardênia, é feliz. Isso é que importa, Gardênia. É, sim. A felicidade. Às vezes a gente costuma dizer, né, Chico? A felicidade está aqui, ó. É. Nessa simplicidade. Nessa parede de concreto cheia de luxo. É o que eu digo. Eu não tenho esse luxo, eu não tenho nada. Mas eu sou feliz com a vida que eu vivo. Não tenho nada. Não tem gente que tem tudo. Tudo, tudo. Tudo bom e do melhor. Mas não tem amor. Não sabe o que é felicidade. Sabe o que é alegria, né? Sabe não. E aí, a gente é uma pessoa que vive assim, vive assim, num mato como é que é. Tipo o âmbito interior, né? Sim, sim. Tem mais felicidade, tem mais âmbito que é um. Tem gente que tem isso, eu tenho carro, eu tenho isso. Mas não sabe o que é amor, não sabe o que é felicidade. Não sabe o que é lutar, assim, pela manchada. Não sabe cuidar de uma coisa, mas a gente cuida assim, né? Pronto. É como eu disse anteriormente, já temos R$ 936,00 para o pedreiro. E aí, naturalmente, também para o servente. Sim, sim. E aí, logo, logo, a gente vai estar entrando em contato aqui. A Gardênia já sabe, o rapaz que vai trabalhar aqui para ela. Ele vai querer ter começado já a ficar lá. Eu quero que a Gardênia me passe em um dia para a gente marcar aqui o dia de vir e marcar a casa direitinho. A gente conversar sobre essa possibilidade de fazer a casa mais para cá. O que é que a gente vai conversar aqui? Para a gente marcar um dia para a gente vir aí conversar. Tá certo? Tá certo. Pois muito obrigado, meus amigos. Obrigada. Mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. Aqui a Gardênia fica muito feliz, não sabe se rir e se chora. Mas, afinal de contas, é uma pessoa muito feliz. Em breve, a gente já pode trazer pá, enxada, carrinho de mão para começar aqui a casa da Gardênia. E dizer que se rir é de alegria, se chorar é de felicidade. Todos os dois é bom. E muito obrigado a todos. Deixar aqui na descrição do vídeo aqui o canal, quer dizer, Receitas Top by Lídia. Canal de culinária, nossa amiga Lídia. E também o canal do nosso amigo Euripides Carneiro, do canal Brasília Usa Conexão. Com certeza. Convidar o nosso amigo para conhecer o canal desses nossos amigos, do senhor Euripides e da dona Lídia. Vamos lá, vamos conhecer lá o trabalho deles lá também. A plataforma, mais um parceiro aí da plataforma, né Chico? Exatamente. Sendo Ponte também, gente. Sendo Ponte também. Com certeza. Ajudando. Não só ajuda aqui, mas outras regiões do Brasil e do mundo. Com certeza. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.